Vocês já observaram quanto os nossos relacionamentos falam sobre nós? Que na verdade o outro, ele está nos trazendo algo muito importante que fala sobre as nossas expectativas, os nossos comportamentos, a nossa carência, as nossas necessidades e especialmente sobre o nosso amor próprio. Então, hoje o tema é, vou colocar aqui, quem já está nas outras redes já está vendo, relacionamentos são espelhos, né? Gente, tem um exemplo que eu dou aqui, ó, tá aqui, ó, fixar, pronto. Olha só, quando a gente, tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é quando a gente faz uma lista dos relacionamentos que a gente já viveu. Vamos pegar os relacionamentos conjugais, tá? Então, a gente faz a lista lá dos namorados, dos ficantes, dos ex-maridos, dos ex-noivos, todo mundo que passou. E aí, quando você está fazendo essa lista, tem uns que você torce o nariz, tem outros que você fala, nossa, isso é melhor nem pôr, que eu nem quero lembrar. Isso serve para os homens também, não é só para as mulheres. E aí, você olha para alguns relacionamentos que você teve e você fala assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Como eu pude me conectar com aquela pessoa? E a resposta é muito simples. Nós somos feitos de energia. Essa ideia de que o corpo é matéria já é ultrapassada. A ciência já provou que o corpo é energia condensada. Tudo é feito de energia. Se tudo é feito de energia, energia é vibração. E vibração atrai vibração semelhante. Então, quando você olha para a sua lista de ex, e pensa que em alguns ali, você não faz ideia do porquê um dia você se relacionou, porque você esteve com essa pessoa, se você tiver um pouquinho de autoconhecimento e se permitir voltar naquela época, talvez você veja claramente que como você se sentia, a fase que você estava na sua vida, o que você buscava, os seus medos, as suas inseguranças, se conectaram com a energia de todas as pessoas que passaram pela sua vida. Então, como você pode, como eu pude um dia casar com aquela pessoa? Como eu pude um dia ter um relacionamento com aquela pessoa? Aquela pessoa não tem nada a ver comigo, não tem a ver hoje. Mas naquela ocasião, teve a ver com você. E os relacionamentos são espelhos tão nítidos, que quando a gente tem um pouquinho de autoconhecimento, já fez um pouquinho de terapia, já começa a perceber que o problema nunca está no outro. O problema está em como eu vejo o outro, lido com o outro, me comporto, porque eu só posso mudar a mim. O outro eu não posso mudar. Eu entendo que todos os meus relacionamentos contam histórias a meu respeito muito ricas para que eu entenda tudo que eu tenho que alinhar em mim para essa energia que eu sou vibrar em outra frequência e eu me conectar com aquilo que eu preciso nesse momento. Ninguém entra na nossa vida, troco de nada, só para estragar, para fazer. Tudo tem um porquê. Mas também eu não quero entrar aqui para todo mundo ficar ai, mas o porquê, o porquê, porque daí você fica muito na mente. E esse processo todo, ele tem o racional de você ter essa percepção, essa compreensão, essa avaliação, essa análise, mas tem também esse sentir, esse aprendizado que é a sabedoria da vida, que o teu ser, que a tua consciência, que o teu espírito, que a tua alma está vendo ai e compreendendo. Então algumas mulheres aqui na ginecologia emocional me questionam muito em relação a quando passam por abusos, estupros, relacionamentos abusivos, violência doméstica. Ah, então Karine, você está querendo dizer que eu atraí isso para mim? Quando a pergunta vem nesse tom, e é nesse tom que me perguntam, e esse tom a gente sente até na escrita, quando a pessoa está mandando a mensagem. Quando me perguntam nesse tom, eu vou responder o seguinte. Sim, você atraiu, mas não tome essa visão como culpa. Quer dizer que eu sou a culpada? Não, você não quis. Você não queria. Que mulher quer ser abusada? Que mulher quer ser estuprada? Que mulher quer passar por violência doméstica ou qualquer tipo de violência na vida? Nenhuma. Então não é uma questão de eu atrair, eu sou a culpada. Tem muita gente que vem nos meus conteúdos e não se permite dar uma olhada com carinho, com calma, ir lá no site da ginecologia emocional, entender do que se trata o trabalho. E aí vem e escreve até no post de irregularidade de doença. Ah, então quer dizer que agora a mulher é culpada até das suas próprias irregularidades? Não, não é uma culpa. É um poder que a gente tem de perceber questões acerca de nós mesmas e utilizarmos isso como uma ferramenta de mudança, de transmutação. Então pegando aqui esse âmbito das relações, eu passei por relacionamentos extremamente abusivos. Eu fui privada de ter acesso ao meu próprio dinheiro, às minhas próprias contas, aos meus próprios documentos pessoais. Eu fui explorada como mãe solo. Eu passei por um estupro. Eu fui abusada na infância. Como eu atraí isso? Olhando todo o meu histórico familiar, ancestral, os meus medos, as situações que eu passei, que me fizeram ter crenças a meu respeito, me fizeram cair em relações hétero com homens que não estavam disponíveis. Porque, na verdade, eu tinha medo. Eu estava indisponível para as relações. E tudo isso eu vou olhar como culpa? Se eu ouço que eu atraio isso? Não. Entendam que a partir do momento em que a gente atrai algo, a gente tem o poder de mudar a frequência dessa atração. E isso é poder. Isso não é culpa. Isso não é uma responsabilidade pesada. Isso não significa que nós estamos fazendo o pior por nós. Não. Até a gente entender isso, a gente pode sentir raiva de ouvir o que eu estou falando. Mas o que eu estou trazendo aqui, o papel desse trabalho, é dar autonomia geral para a mulher em todas as questões da sua vida, do seu feminino, do seu corpo, dos seus ciclos. Então, se você avaliar todos os relacionamentos pelos quais você passou, e eu estou falando agora de relacionamentos amorosos, e olhar para o relacionamento que você está hoje, você começa a perceber, sim, que nós vibramos em frequências com os nossos medos, com a nossa carência, com a nossa rejeição, com problemas com a figura masculina, que já vem do pai, com a figura feminina, que vem da mãe. E uma série de situações que a gente vive ao longo da vida, que somente cada uma de vocês sabe aí o que passou, que não gosta às vezes nem de contar, para o espelho do banheiro, e começa a observar que as relações que você viveu, nada mais foram do que sinérgicas, se conectaram com a sua energia. E isso não é para ser visto como algo pesado, como culpa. Isso é para ser visto como algo que nós temos a capacidade de olhar, conscientizar e transformar. Ou vocês nunca avaliaram o final de um relacionamento, passaram pelo luto e viram daqui para frente o que eu quero e o que eu não quero mais. Eu falei hoje com uma amiga minha, pelo WhatsApp. Eu falei hoje para ela, que eu tive um namoro recentemente, que terminou, foi curto, muito profundo, muito curto, e depois eu entrei num relacionamento que não era para mim. E eu sei porque eu fiz isso. Porque eu estava carente ainda, com o final do primeiro relacionamento. e eu disse para ela, hoje, no WhatsApp, que eu, Karime, decidi que eu não aceito menos do que o meu ex-namorado me deu. Que foi um relacionamento curto, profundo, e que eu aprendi muito. Eu não vou aceitar menos do que aquele homem me deu. porque ele me deu prioridade, ele me colocou no centro das ideias, dos planos dele. Ele quis fazer as coisas direito, tim-tim por tim-tim, porque era uma pessoa com valores, com princípios. Não deu certo por questões que nós dois sabemos que o amor existe, mas existem incompatibilidades. Eu vivi o luto dessa relação e coloquei essa relação num lugar sagrado. Entendam bem, não é esse homem que é sagrado, mas o que eu tive naquela relação. E a partir daquilo, hoje, a minha vibração é eu não aceito menos do que eu recebi ali. E eu estava aceitando menos depois que eu terminei esse relacionamento por carência, por luto. Sabe quando a gente engata uma coisa na outra? Então, foi isso que eu fiz. E vocês? Como é que está o que eu chamo de três As aí? Amor próprio, autoestima, autoconfiança, que fala tanto sobre atrair pessoas. E isso que eu estou falando hoje sobre os relacionamentos serem espelhos, gente, está dentro da nossa casa com familiares, com parentes. Quem aqui já não teve um monte de desavença com pai ou com mãe, não só por divergência de opinião, mas por ter comportamentos idênticos ao pai e da mãe. Já ouviram aquela frase assim, dois bicudos não se bicam? Que é quando duas pessoas muito parecidas não se dão bem. Porque às vezes os dois querem ter posicionamento de liderança, os dois querem estar certo, os dois querem determinar as regras. Isso vale para a vida toda. Se você tiver a sabedoria de se avaliar nos seus relacionamentos e avaliar o que você tem naquela relação e o que está faltando para você, você começa a perceber quais são as suas questões e comportamentos que você tem que corrigir para você viver relações onde realmente você vai se sentir feliz. e quero fazer um adendo aqui. Estou lendo tudo o que vocês estão escrevendo, já vou voltar nos comentários, tá? Já vou ler os comentários aí, mas eu estou vendo daqui. Quero falar uma coisa super importante aqui que eu tenho pensado ultimamente como uma mulher de 40 a mais divorciada e que está aí no mundo das relações de novo. A gente fica vendo muito na internet pessoas que falam só sobre relacionamentos, né? Então, assim, eu sigo uma pessoa que fala só de relacionamento para mulheres 40 a mais, sigo homens que falam sobre relacionamentos, enfim, tem muita gente, tem de tudo. E eu acho que está acontecendo algo aí que é muito delicado que eu quero falar para vocês, mulheres que também seguem esses perfis, que entra muito numa onda do... Tipo isso que eu falei aqui agora, eu quero até esmiuçar melhor do que eu falei, eu não aceito menos do que aquilo que eu tive, né? Ah, para quem está em relação hétero, eu vou dar um exemplo hipotético. Ah, se o homem não responde mensagem assim, assim, se ele não faz isso, 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 se ele não diz isso, aquilo, aquilo, outro, sai fora. Gente, calma aí. Calma aí. Quando a gente entra e começa a seguir perfis que falam de relacionamento e que começam a falar que só você é a mulher mais foda do mundo, que você é maravilhosa, que você merece isso, que você merece aquilo, cuidado, porque todas nós merecemos o melhor. Só que esses perfis geralmente são mulheres que fazem e que colocam o homem no lugar muito ruim, como se todos os homens fossem iguais. Pega todos os homens e jogam num saco só. A gente tem que ficar alerta se não são perfis de mulheres que estão com dores com o masculino. Porque quando a gente tá com dor com o masculino, o nosso discurso, sem a gente perceber, acaba sendo contra o masculino. E aí você não vai conseguir se relacionar com ninguém se você é heterossexual. Então, passa pra outro lado, vira bissexual, vai experimentar o que é lesbianismo. Porque se começar a entrar no lugar onde nenhum homem presta, onde todos os homens são iguais, onde todos os pais separados dragam tudo na mão da mãe, como se tudo fosse igual, você começa a entrar numa postura onde você não confia no masculino, onde você não confia na relação e onde qualquer coisa que o cara não faça e que o perfil tá falando que deve ser feito pra você continuar na relação, você não vai considerar as questões particulares do cara. Vocês já pensaram que às vezes uma pessoa leva mais tempo pra responder uma mensagem, não porque você não é prioridade, mas porque a pessoa tá numa bola de neve e às vezes a pessoa não tem o perfil de virar pra você e falar querida, me desculpa, eu não consegui te responder no horário assim, assim, assim e você já leva como se fosse ah, esse aí tá não tá me dando atenção, tá me deixando de lado, deve tá cheio dos contatinhos. A gente sabe que isso existe de monte, mas vamos avaliar e sair desse senso que tá se tornando comum nas redes sociais, onde, ah, porque se o cara não faz isso é porque ele não tá afim de você, porque se o cara não responde, se você não for prioridade, e as carências da pessoa? Será que a outra pessoa também não tá achando que ela tem que ser a sua prioridade? E aí, como é que ficam? Duas pessoas achando que o outro tem que priorizar? Deixa de ser um relacionamento maduro, por quê? Porque só fica escutando coisas na internet sobre relacionamento. Cada caso é um caso. Do mesmo jeito que nós mulheres temos questões com o pai, temos questões com a mãe, que interferem em como a gente lida com o feminino e masculino dentro de nós e fora, qualquer indivíduo, considerando homem ou mulher, vai ter suas questões. Pois tem mulher que não consegue sair da caixa, bancar a própria vida, espera que um homem venha, tire ela, cuide dela, seja o provedor, e ela não consegue fazer isso sozinha. E tem homem que tá casado com a mãe dentro de casa, que não consegue, que é bem sucedido, tem trabalho, podia tá morando sozinho e não consegue desvincular da mãe. A mulher com as questões dela e o homem com a dele. E aí, a gente pega, o que que a gente faz? Porque assim, gente, existiu amor, essa caralhada de coisa que a gente fica ouvindo na internet, que é certo e errado dentro de um relacionamento, cai por terra. cai por terra. O que a gente não pode é ser besta. E quando a gente tá sendo besta, a gente sabe, né? Então, assim, eu me deixei ser besta várias vezes, mas eu falava, peraí, às vezes a pessoa tá com algum problema, eu tenho um limite. Às vezes a pessoa tá assim, tá assim, assado, não é pessoal comigo, deixa eu passar. Aí a pessoa vem e faz outra diferente, deve tá com algum problema. A hora que a pessoa fez quatro ou cinco vezes, eu já fico cansei de ser besta. Daí eu já vi que a pessoa não tá afim, a pessoa realmente não tá... Não está havendo uma troca, né? E outra, a linguagem, a conversa, a comunicação não violenta, o diálogo. Quando uma mulher, ela começa a levantar a voz, ela tem que gritar, ela tem que falar alto pra ser ouvida, já tá com problema nesse relacionamento. Esse homem não tá dando espaço pra essa mulher ouvir. E quantas vezes eu fui chamada de louca porque eu não era ouvida. E pra me fazer ouvida, eu falava alto e gritava. E depois eu sou louca. Né? Então assim, a gente sabe sim que existem perfis de relacionamentos narcisistas, gente que é borderline, enfim, tem de tudo. mas a gente tem que ter discernimento sobre o que a gente tá vendo na internet, sobre o que é uma mulher que se valoriza, que eu espero de um relacionamento e o que é na prática o que se vive. E considerar que o outro também é um ser humano, também tem problemas na vida, também tem os traumas, tem as questões dele. Tem pessoa que fere outra consciente do que tá fazendo e tem pessoa que fere outras porque tá perdida consigo mesma, tá ferindo, si mesma. Por isso que quanto mais a gente investe em se conhecer, a gente entende que o que o outro tá fazendo, o que o outro tá falando tem a ver com ele, não tem a ver com a gente. Então um cara que me larga sem resposta no fim de semana, um cara que fala que eu sou linda, maravilhosa, que adora estar comigo e desaparece, ele pode estar com um problema lá. Eu posso tomar como uma ofensa e ver, bom, esse daí não quer saber de porra nenhuma mesmo. Agora, quais são as questões que ele tá passando? Eu não preciso ficar sendo besta e continuar numa relação assim. Eu só preciso entender que o outro tem as questões dele, que agora ele não tá disponível e eu não tô disponível pra viver desse jeito e tá tudo certo. mas por que que eu entro numa relação dessa? Eu contei a minha história aqui, né? E vocês devem ter a história aí de vocês, né? Gente, quanto mais a gente se conecta com a nossa sabedoria feminina e que está guardada no nosso centro energético terino e aí entra muito da intuição, energia sexual criativa, que é de realização, materialização, essa potência que a gente tem e a nossa libido de viver, mais a gente consegue fazer esse tipo de avaliação, usar esses relacionamentos como ferramenta de transmutação das nossas relações. Então, eu quero convidar vocês a estarem comigo no dia 17 de setembro ao vivo na vivência Despede Sua Energia Sexual Criativa. Essa vivência teve a data alterada por questões pessoais familiares minhas. Ela seria nessa semana, eu já estou fazendo contato com todo mundo que está inscrito, todas as inscritas é só para mulheres, é um círculo de mulheres e ela passou para dia 17 de setembro, terça-feira, às 20 horas horário de Brasília, vai durar duas horas. Nesse círculo de mulheres pelo Zoom, o que a gente vai fazer? Uma abertura, uma explanação, eu vou explicar tintim por tintim do que se trata energia sexual criativa, como se conectar com ela através do centro energético terino, para que ela serve, quando que ela está adormecida. Através disso, a gente equilibra o yin e o yang nosso. Depois, a gente vai ter um segundo momento onde a gente vai fazer uma prática juntas, que é por escrito, a escrita de transmutação das relações, inclusive. E para finalizar, a gente vai fazer uma benção do útero, tá? Para vocês entenderem tudo sobre esse encontro e garantirem a vaga, porque é no Zoom, as vagas são limitadas, é uma vivência ao vivo com uma taxa colaborativa de R$ 97,00. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão digitar aqui, quem está no Instagram, nos comentários, a palavra energia e eu vou mandar o site com tudo sobre essa vivência e as vagas disponíveis para vocês. Pessoal que está no Facebook e YouTube da Resiliência Humana, vocês vão precisar dar um pulinho no Instagram da Ginecologia Emocional, tá? Porque aí no replay dessa live de hoje, vocês podem ir lá nos comentários e escrever a palavra energia também, que eu vou mandar tudo para vocês, tá? O legal disso é que por ser ao vivo, a gente abre um campo que não é racional, único e exclusivamente, porque a gente está falando de questões espirituais, sistêmicas, os seus padrões de comportamento nos seus relacionamentos, a sua relação com o seu feminino e com o seu masculino, não começou em você, já vem da sua ancestralidade. Então, a gente abre um campo, não só de sororidade entre nós, mulheres ali reunidas simultaneamente ao vivo, mas a gente abre a conexão com a nossa ancestralidade. Um dos momentos dessa vivência ao vivo é justamente a gente se conectar com a força das nossas ancestrais e que viveram muito mais abuso, superaram muito mais preconceitos, numa época onde a mulher, muitas das nossas ancestrais, não sabiam ler e escrever, não tiveram direito a voto, lutar pelos seus direitos, então nem se fale. O número de mulheres que eram estupradas dentro de casa, estupro marital, nas gerações anteriores da nossa, é gigante, por motivos óbvios e isso está ressoando no nosso corpo. Essa vivência para mulheres que também têm questões de bloqueios sexuais, mulheres que estão sem dinheiro, que se veem que não conseguem firmar a prosperidade porque energia sexual criativa não está ligada ao ato de fazer sexo. Eu vou esmiuçar isso bem para vocês lá. Ela pode estar ativa numa mulher que não está fazendo sexo, não tem parceiros ou parceiras, tá? Ela é uma energia de realização, de materialização. Quando a gente tem consciência dela que é um dos papéis principais desse encontro ao vivo, a gente consegue o quê? Ancorar e fazer ela fluir. Não é do dia para a noite, mas vocês vão sair já sentindo a diferença nos três As, a minha própria autoestima e autoconfiança e com dever de casa para vocês estarem em conexão com tudo isso, tá? Então digitem energia aqui nos comentários, vocês vão receber todas as informações sobre a vivência ao vivo de 17 de setembro. Despede sua energia sexual criativa. Combinado? Gente, eu estou aqui hoje às 20 só na Ginecologia Emocional, no Instagram da Ginecologia Emocional. Quem está aí no Facebook e YouTube do Resiliência, hoje às 20, no Instagram da Ginecologia Emocional. Eu vou explicar o que é o Centro Energético Uterino e para que ele serve, tá? Então já coloquem o alarme aí no celular de vocês se faz sentido para vocês entenderem o que é basicamente esse oitavo chakra que a gente tem e como ele é importante para a gente, a gente não tem consciência dele, que eu vou explicar isso num bate-papo ao vivo hoje à noite, bem didático e rápido como eu gosto de fazer aqui, tá? Espero vocês então hoje. Um beijo enorme no coração de todos que vocês estiveram aqui comigo hoje. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu só ver que tem um comentário aqui, ó. A Daia fala lá do Facebook, eu sofria no relacionamento sem querer ser de tantos relacionamentos tóxicos que já vivi, acho que criei um escudo, o que é normal, Daia, mas a gente tem como quebrar, olhar para essa história e se abrir para o amor verdadeiro, porque ele está disponível para todas nós, tá? A gente tem como ressignificar esse passado de uma forma em que a gente se abra, em que a gente confie, em que a gente não tenha medo. E voltando ao que eu falei aqui anteriormente, né? Tudo que o outro fez fala mais do outro, atingiu a gente do eu, mas fala muito mais do outro do que da gente, né? Só fala para a gente o que é que a gente deve avaliar para que a gente não reviva isso. E se você tem feito isso, eu acho que você já está um bom caminho de mudar essas situações, né? E eu acho que é ser excelente para você estar com a gente dia 17 na nossa vivência ao vivo também, tá? Fica o convite. Deixa eu ver quem está aqui no Instagram. Vamos lá. É algumas pessoas comentando que já viram, que já identificaram, tem pessoas aceitando pouco e ainda com medo de perder o namorado, quando a gente está com medo de perder alguém, a gente começa a fazer coisas inacreditáveis que mostram a nossa falta de amor próprio. Ah, mas eu amo ele. Mas precisa ver até que ponto aqui você está se submetendo ou não, né? Acho que estou nessa vibe. Bom, quem chegou, ó, mas tem o fator sociedade patriarcal que acha ter poder e posse sobre o corpo da mulher, não? Sim, mas aí você está falando de um sistema patriarcal. Eu estou olhando para a sua individualidade, para a sua história com os homens, para a sua história sistêmica. Vamos sair do senso comum, porque senão, se a gente bate muito nisso, Fefa Machado, a gente cai nisso que eu estou falando que a gente está vendo na internet, onde todo mundo pega, assim como a sociedade patriarcal olha para o corpo da mulher dessa maneira, a gente começa a fazer a mesma coisa, entrar na energia deturpada, jogar o homem tudo no mesmo saco, achar que tudo é patriarcal e que todo mundo objetifica a mulher. E não é bem assim. O que eu estou falando aqui é mais profundo. É você avaliar a tua história, os seus relacionamentos e tudo aquilo com o que você se conectou no seu histórico das relações, entendendo cada fase da sua vida e por que você se conectou com o que você se conectou e o que você transmutou desde então para poder mudar essa vibração e estar em conexão com pessoas sinérgicas num novo momento seu em relação ao seu auto-amor, a sua auto-estima, o que você espera das relações e o que você também está disponível a oferecer dentro de uma relação, porque não é só o que o outro pode fazer por nós. Relacionamento é uma troca, olha o joinha. Gente, quem chegou depois, o replay desse bate-papo fica disponível em todas as redes que vocês estão acessando, Facebook e YouTube da Resiliência Humana aqui no Instagram da Ginecologia Emocional e eu espero vocês hoje às 20 no Instagram da Ginecologia Emocional especificamente para entender mais sobre o Centro Energético Terino e como acessá-lo, para que ele serve como acessá-lo. Tá bom? Vejo vocês logo mais, obrigada pela companhia, uma excelente semana para todos nós que está se abrindo agora. Beijo no coração, até mais tarde, tchau, tchau.